Salve molequeada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um quadro novo no canal, que mano, é simples, vai ser assim ó, é sempre quando a gente gravar, certo? A gente gravou jogando mano, a gente vai gravar tipo uma análise, tá ligado? Explicando o porquê usamos determinado drible, que aí vai ajudar vocês mais ainda, tá ligado? A gente chegar no jogo assim e falar, puta, pode crer né e tal, tem que usar tal drible, beleza rapaziada? Espero que vocês curtam esse novo tipo de vídeo. E mano, eu tenho uma notícia não muito boa pra dar, na verdade não é nada boa, Porque mano, a minha Canon T3i infelizmente queimou mano, queimou, ela parou, tá ligado? Ela simplesmente parou mano, e pifurra aí, então mano, vocês vão ver que a qualidade dos vídeos vão dar uma pioradinha, tá ligado? Porque eu vou gravar com essa câmera que eu tô gravando aqui agora mano, ela é bem inferior assim a Canon que eu gravava E é isso mano, é isso, eu vou correr atrás, vou ver como eu faço pra arrumar, tá ligado? Ou se eu compro outra, mas pra comprar outra precisa de uns fatores, tá ligado? Então, vou ver o que eu faço, vou ver o que eu faço de verdade, e então é pra avisar isso também que a qualidade vai dar uma pioradinha, beleza? Mas é porque né, acontece esse tipo de coisa. E mano, esse último vídeo aí deu uma repercussão muito boa, vai, tipo, em questões de comentários, tá ligado? Porque normalmente mano, sempre quando, antigamente, quando a gente postava os vídeos jogando, chovia reter mano, Aí a gente meio que deu uma parada, tá ligado? De postar vídeo jogando, porque mano, os reter é o que mais gosta, tá ligado? Incrivelmente os reter é o que mais gosta, já vê aquele vídeo jogando, ó, vou lá falar que eu jogo mais, ó, vem aqui jogar bola comigo. Eu falo aonde? Eu falo a Manaus. É foda. Enfim mano, deu uma repercussão boa mano, e a gente vai ver, se a gente gravar pelo menos dois vídeos desse, tá ligado? No mês, tipo, um vídeo a cada duas semanas. Mas vocês tem que dar um like nos vídeos, tá ligado? Vocês tem que mostrar que gostou do vídeo, por causa que, tipo assim ó, os vídeos tutoriais dá bastante like, então eu vejo que vocês gostam. Mas mano, nos vídeos que não tem like, então vocês não gostam, pra mim, tá ligado? Então é isso aí rapaziada, vamos ficar aí com o vídeo, tamo junto. Espero que curta o novo tutorial, o novo jeito aí, o novo jeito de gravar vídeo, o novo quadro. Valeu? E tamo junto! É nóis! Fuuuute! Então rapaziada, esse primeiro lance mano, foi o seguinte, eu tava com a bola no pé mano, ele veio apertar mano, mas aí eu já vi que o lado esquerdo tava aberto, tá ligado? Pra correr, pra fazer algum tipo de jogada, e então mano, foi basicamente foi isso que eu fiz mano, ele, eu esperando ele dar o bote né, eu fiz o combo, que nem eu falo pra vocês aprender a combar, eu fiz o combo e assim eu cortei pra esquerda, certo? Entendeu? Quando eu vi a melhor hora, eu puxei pra esquerda, fazendo assim com que eu conseguisse escapar dele, beleza? Já essa jogada, essa caneta simples mano, eu fiz pelo fato dele dar um pulo com as duas pernas abertas na minha frente mano, simplesmente isso. Tipo, normalmente quando o marcador vem de frente mano, olha eu revelando meu segredo, né? Normalmente quando o marcador vem de frente, tá ligado? Tipo, ele não vem com a perna de lado, ele vem de frente mano, eu faço esse tipo de caneta, certo? Eu dou, pode ver que eu dou um tapa com a direita ainda, tá ligado? Eu dou um tapinha com a direita, eu puxo a bola, dou um tapinha e bato com a esquerda pra frente, fazendo com que eu dou a caneta no adversário mano. Então foi simplesmente isso, foi uma hora de improviso, mas eu estou acostumado a dar essa caneta, então ela saiu dessa forma. Esse agora foi mais um lance de descontração né mano, eu falei, ah mano, vou fazer a pedala da dupla aqui só pra sair no vídeo mesmo. Eu pensei dessa forma mano, e fiz, tá ligado? Aí o carinha passou e eu lancei. Então, essa não tem muito o que explicar, porque foi um lance de descontração, beleza? Nesse outro lance mano, vocês podem ver aqui ó, eu faço essa manobra já ensinei, tá ligado? Que você puxa a bola lá atrás e bate com a perna oposta, dando esse pulinho, tá ligado? Eu fiz ela, em intenção, e realmente cortar pra esquerda velho. Mas aí pode ver que, na hora que eu dou um tapa mano, pra cortar pra esquerda, ele faz o que? Ele fecha mano, ele fecha, ele dá tipo um pulo meio que pro meu lado e fechou mano. Aí foi tarde demais, e eu falei, mano, tem que voltar. E aí acabou que deu certo mano, e eu consegui voltar a bola. Aqui já onde a bola sobrou, eu fiz esse gol de gênio, magnífico. Gol de melhor do mundo, gol de quem sabe o que tá fazendo, gol de Pelé. Esse daqui já é um pouco mais curioso mano, esse daqui eu vou falar pra vocês que eu tava querendo fazer ele cair mano. Sim cara, eu estava na maldade, mas mano, pro vídeo fica legal né, mas eu não consegui mano. Mas você pode ver que, depois que ó, eu vou dar três puxadas pra esquerda, certo? Na hora que eu puxo pra direita e piso de novo, certo? Ele vai meio que, que dá uma escorregadinha ali com a perninha dele, com a perna direita, e foi quase mano. Mas basicamente foi isso esse drible mano, eu fiz o pulinho né, o pulinho, eu fiz o pulinho e deu umas pesadinhas, puxando pra esquerda. Fazendo com que ele realmente caísse, eu não tava com a intenção de passar dele, sabe? Quando você faz alguma manobra pra passar do adversário, eu não tava com essa intenção. Eu tava com a intenção de fazer ele dar uma mini caidinha ali, tá ligado? Mas eu não consegui, e acabei que toquei a bola, e dei uma pedrada ainda pro jovem ali. Aqui um, um pulinho simples, nada demais né, fiz só de enfeite. Aqui nesse lance é muito importante também, eu fiz um gol de Pelé, um gol de Maradona, um gol de Johan Cruyff, um gol de Messi, um gol que poucos no futebol conseguem fazer. O gol que o Pelé não fez, o gol que Maradona não fez. E esse lance é muito curioso mano, porque você pode ver que meu lado esquerdo tá totalmente livre mano. Aí você pensa, ah porque eu não joguei pra esquerda de vez e saí correndo, tá ligado? Eu poderia ter feito isso? Poderia, eu poderia ter ganho uma jogada assim? Poderia. Porém cara, a chance dele pegar seria maior mano. Você pode ver que quando eu domino a bola, ele está vindo de contra, de contra a mim, tá ligado? Ele está vindo de contra, a minha aí, eu sei lá como falar, a minha índia mesmo e já era. E esse tá vindo de contra a mim mano, e isso faz com que ele tenha uma certa vantagem, porque ele já tá na corrida mano. Então eu dominei, simplesmente dominei a bola, joguei pro meio, certo? Sabendo que o lado esquerdo tava aberto mano, nisso que o lado esquerdo tava aberto, simplesmente eu já tinha calculado pra onde eu iria, tá ligado? Só esperei o momento certo, o momento que eu imaginei que ele iria dar o bote e joguei, assim fazendo o passadeiro. Aqui temos outro passe de Pelé, mais de esquerda dessa vez, onde o cara jogou né, eu já tinha visto o rapaz aí passando por trás mano, lá por trás mano. E eu já tinha calculado, entendeu? Quando você já tem uma premeditação na sua mente, já sabe que você vai fazer as coisas ficam mais fáceis. Essa jogada é um pouco parecida com aquela anterior mano, porque tipo assim, você pode ver que eu começo combar mano, porque eu tenho bastante espaço, tá ligado? Aí eu comecei a combar, eu comecei a brincar, mas aí mano, eu já sabia pra onde eu iria, tá ligado? Acontece que mano, a partir do momento que você tá fazendo o combo, você já vai calculando, você vai pensando, querendo ou não. Então por isso que eu falo pra vocês que é muito importante vocês combater, tá ligado? Por causa que isso você já meio que se solta no jogadinho de você se soltar, você meio que já premedita pra onde você vai, tem um marcador pra perceber isso, tá ligado? Ele fica tão ligado na bola que mano, você já sabe tudo que você vai fazer e ele ainda está pensando em dar o bote, tá ligado? Então, isso foi basicamente isso mano, eu comecei porque tinha espaço, esperei o momento certo, dei o corte pra esquerda e corri. Por isso que eu falo que o tutorial de combos é muito importante vocês pegarem, sabe? Não é pra você usar um combo inteiro no jogo, mas usar na hora certinha, na hora que tiver espaço, que aí você pensa, valeu? Esse lance já não tem muito o que dizer mano, por causa que você pode ver que o cara ele joga a bola, vai na linha ali, tá ligado? Eu me matei um pouco pra pegar, peguei a bola mano, nessa que eu pego a bola, já tem um cara em cima mano, então faz com que eu puxe pro único espaço possível. Eu queria ser pro meio da quadra e o outro já estava em cima, eu fui tirando a bola, entendeu? Aí eu tirei dele e aí o outro veio, eu girei, tá ligado? Foi puro improviso mano, eu não pensei, não falei assim, ah tem tal lugar pra ir, não. Então a única coisa que eu vi foi o que? Os espaços vazios, sabe? Uns espaços óbvios, mas que onde se eu jogasse a bola e corresse, os caras não iriam pegar. Então foi basicamente isso, foi vendo os espaços ali, ah tá vazio ali, pô vai ser ali. E sempre correndo mano, no 100%, tá ligado? E aí dessa forma os caras não conseguiam pegar. Aí eu me mato, dou um tapa pro cara lá, vai jogar de volta, olha lá, pedrada. Esse é outro lance que, aonde eu combo, né? Eu comboi, eu fiz uma drag ali, eu dei aquele tapinha e joguei pro meio mano. Viu o cara passando e faz o gol aí, ele sei lá o que ele quis fazer. Mas é basicamente isso, eu comboi mano. É que nem eu falo pra vocês, tipo assim, o combo normalmente muitas vezes é pra você pensar mano. Você faz o combo e pensa, levanta a cabeça, não deu, faz o combo de novo, entendeu? Então o combo é basicamente pra isso mano, é pra você pensar no jogo, pra você ter mais tempo de pensar. Porque a partir do momento que você tá com a bola parada, o bote do cara, tá ligado? É mais fácil ele dar o bote, ele tá vendo a bola parada, entendeu? Mas em questões que vai, ele tá vendo a bola se movimentando, pra ele dar o bote errar é bem mais fácil. Beleza? Então foi basicamente isso, comboi, comboi, comboi. Isso, eu erguei a cabeça, o cara passou, deu um tapa pra ele ali, que eu vi que ele tava vazio. Esse momento, momento que eu faço o carinha aí girar mano, é o momento que mano, se ele, se eu tô protegendo a bola mano. O cara veio, encostou tipo no, do lado assim do, do meu corpo, tá ligado? Eu sei onde ele tá mano, aí foi aí que eu imagino, eu falei, ah mano, foi por improviso também, que aonde ele encostou do lado, tá ligado? Se ele encosta do meu lado assim, e não tá o bote nem nada mano, aí, eu meio que falei, ah mano, se eu jogar a bola ali pra trás ali, ele não vai pegar, tá ligado? Por causa que na primeira ele já não deu bote, então na segunda não vai ser mano, então, foi aí que eu vi que ele deu uma corridinha a mais, joguei a bola lá pra trás e fiz ele girar mano. Aí ele girou e foi isso aí mano, aí eu dei aquele tapa lá pra passar dele. E nesse lance aí agora mano, você pode ver que o lado esquerdo tá muito óbvio pra mim, tá ligado? Eu faço o que? Finge que eu vou pra esquerda e corto pro meio, simples. Beleza? Desse jeito lá ó, pegou, fixe, cortou pro meio, já era. Aqui nesse lance, parece que é uma tabela de tostão, pelé e garrincha, mas não, é só eu mesmo com os moleque na quadra. Nesse lance eu já sabia que se eu fizesse essa, essa manobra, tá ligado? Ele iria dar essas ciscadinhas e ficaria legal pro vídeo, então, fiz ela e coloquei aí pra vocês. E foi por isso que eu fiz ela, não tem outro motivo. Esse passe mano, é um passe que eu utilizo bastante, eu utilizo muito, muito mesmo. Pode ter qualquer tipo de jogo, tá ligado? Pode ser um jogo valendo Coca-Cola, moleque, que eu uso esse passe mano, é um passe muito efetivo. Que logo mais eu estaria ensinando ele no canal e quando usar, beleza? Mas basicamente mano, você pode ver que o cara tá na minha frente mano. Então se eu jogasse por debaixo, ele iria pegar. Então eu fiz o que? Dei aquela levantadinha e deu um tapa. E é isso mano. Agora esse lance mano, vocês vão ver que eu já começo ele dando tipo uma puxadinha, tá ligado? Eu jogo pra direita e puxo pro meio. Aí eu faço a mesma coisa, tá ligado? Mas de forma que eu dou dois tapas na bola mano. Aí eu sempre tô visando, tá ligado? Sempre se ficar se movimentando mano, nunca ficar parado, tá ligado? Sempre eu tava prezando isso por causa do bot dele, tá ligado? Eu sabia que mano, ele tava louco pra dar um bot mano. Do jeito que ele veio, ele queria dar o bot, dar o bot, dar o bot. Então se eu ficasse com a bola parada, ele ia dar o bot mais fácil. Então eu movimentando a bola e parando toda vez, faz com que ele para também, tá ligado? Faz com que ele fica com receio de dar o bot. E foi aí que depois né, eu protegi a bola, olhei pra ele e vi que eu conseguiria dar aquela caneta, tá ligado? Aquela famosa caneta que eu dou sempre, vocês já estão acostumados aí no canal mano. E aí, foi aí que ele deu azar né mano. O cara até disse ainda, fecha as pernas, mas não deu certo mano. Acho que não deu tempo dele escutar e acabou tomando a caneta. E foi isso aí rapaz. Rapaz, espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo mano. Se você gostou, não esquece do seu like mano, não esquece do seu like que nem eu disse mano. Vocês mostram que estão gostando do vídeo e gostando do conteúdo com o seu like mano. Beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e deixa seu like. Já falei isso, vou falar de novo. E comenta, tamo junto. Bons treinos. Bora treinar hein. É nóis. Fuuuutsss.